Terminado o Inter 0, Fluminense 0. Um clima de fim de festa. Esse é o sentimento ao ver o Internacional hoje em campo. Parecia que o Inter estava de ressaca, sendo campeão da Libertadores no final de semana. E não o Fluminense. E sim, o Inter jogou melhor do que o Fluminense. E criou oportunidades de gol. Isso não dá pra negar, é inegável. Porém, ao mesmo tempo que rodou bastante a bola, criou oportunidades de gol, poderia ter matado sim o jogo. Porque, repito, foi melhor do que o Fluminense. Aliás, diga-se de passagem, nada mais que obrigação. Fluminense com praticamente o time inteiro reserva. Somente quatro titulares. Mas a gente também notava o Inter que, apesar de criar oportunidades de gols, um time lento. Um Inter apático em campo. Eu não sei exatamente o que está passando na cabeça dos jogadores do Internacional. Eu já falei sobre isso aqui no canal. Que este seria o grande desafio de Eduardo Cudê motivar os jogadores pra esta reta final de Campeonato Brasileiro. Já não lutando mais por vaga na Libertadores. Tendo sido eliminado numa semifinal de Libertadores. Mas hoje nós vimos o Inter completamente abaixo da rotação. Como se estivesse somente cumprindo tabela. Mas lembrando, o Inter não está somente cumprindo tabela. Matematicamente ainda corre risco de rebaixamento. Vou repetir. Eu não acredito que o Inter cai de jeito nenhum e não acreditei em nenhum momento do ano. Mas fato é, matematicamente ainda corre este risco de rebaixamento. O Inter ainda também não garantiu a vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem. Então, embora o campeonato esteja em sua reta final, o Inter só tenha mais cinco jogos pela frente, tem que jogar bola. Tem que ser aquele Inter que jogava por um prato de comida. Aquele Inter que sim, foi eliminado da Libertadores jogando melhor do que o Fluminense. Mas no Grenal já mostrou resposta. Depois fez sete no Santos. Aquele Inter. O que parece é que os jogadores largaram de mão o ano. Baixaram a rotação. Já estamos de férias. Vamos só cumprir tabela. E aí, não dá. E quando eu falei que sim, o Inter criou. Isso é algo que tem me incomodado. Não o Inter criar. Mas o Inter não conseguir definir. E esse é um problema crônico do Internacional durante todo este ano. Principalmente com o Eduardo Cudê. Porque foi quando começou a criar mais. Somente no jogo de hoje, o Inter finalizou vinte vezes. Vinte finalizações em uma partida. Mas dessas, somente cinco no gol. Ou seja, o Inter chega, o Inter incomoda o adversário, o Inter cria oportunidades. Mas peca. E muito na bola final. Peca e muito no principal. Que é chutar a gol e marcar gols. Isto é algo que, caso o Eduardo Cudê fique para a próxima temporada, tem que corrigir. Não é falta de criação. Repito. Não é falta de criar oportunidades. É falta de efetividade. Parece que falta de capricho na última bola. Mas futebol é gol. Pode criar uma oportunidade no jogo. Se fizer e vencer por um a zero, é melhor do que criar vinte e acabar não marcando, empatar ou perder o jogo. Isto tem que ser corrigido com urgência já para o Campeonato Gaúcho do próximo ano. Por que eu falo do próximo ano? Porque eu não acredito que o Cudê vai conseguir resolver isso faltando cinco jogos para o fim do Campeonato Brasileiro. E como eu falei em queda de rotação, queda de rendimento, eu tenho que falar de um jogador que nos últimos três jogos vem muito abaixo. E a gente sabe que ele pode muito mais. Eu estou falando de Alan Patrick, o melhor jogador do Internacional no ano. Eu, inclusive, aqui defendi que ele merece ser convocado por Diniz para a seleção brasileira. Mas fato é, há três jogos, Alan Patrick está em baixa. Alan Patrick não está rendendo, não sei se cansou. É o jogador do Inter que mais atuou no ano e não é mais um jogador jovem. É um jogador já com mais de 30 anos de idade. Mas tem se mostrado cansado. Tem sido apático nos últimos três jogos. Não tem sido nem sequer de perto aquele Alan Patrick brilhante que vinha encantando o futebol brasileiro e vinha encantando na Copa Libertadores da América. E aí nós temos outro grande problema. O Alan Patrick é o motor do time, digamos assim. É o responsável por armar as principais jogadas. E se ele está em baixa, se ele não está bem, o time acaba perdendo essa articulação. Acaba perdendo o jogador mais inteligente do time. O cara que tem a visão do time. E isto é preocupante. Assim como o Inter era lá atrás, muitos anos atrás, da Alessandro dependente, Dali dependente, como a gente dizia, Hoje o Internacional é dependente de Alan Patrick. E no momento que ele está mal, que ele está abaixo, isto afeta diretamente o time. Vou repetir. Não sei se é desgaste. Pode ser desgaste. É o jogador que mais atuou neste ano pelo Internacional. Estamos em reta final de temporada. O futebol brasileiro é um futebol com muitas partidas. Mas a Alan Patrick está muito abaixo do que a gente sabe que ele pode fazer. Outro que novamente não entrou bem, Bruno Henrique. Só que este eu carrego esperança, tá? Ao contrário de outros jogadores que não entram bem, este eu carrego esperança. Porque já mostrou que pode ser um grande jogador. Claro, há anos atrás no Palmeiras. Mas por último estava no futebol árabe e foi campeão por lá. Mas por que esperança? Porque ele vem da temporada lá na Arábia sem férias. Acabou saindo de lá, terminando a temporada lá como campeão. Veio para o Internacional sem descanso. É outro jogador que já não é jovem. Acredito que, pelo que já mostrou durante sua carreira, pode render mais com uma pré-temporada, com férias, para o ano que vem. Mas neste ano está mal. Está muito abaixo. Não está nem perto daquele Bruno Henrique que foi contratado para suprir a ausência de Arangues. Para suprir a altura ausência de Arangues. Isto é outra coisa. Alain Patrick está mal. Arangues, quando é tirado do time, ao meu ver, hoje Cudê errou. Não deveria ter tirado Arangues já no intervalo. Poderia ter deixado um pouco mais. Mas hoje Arangues sai do time. E com o Alain Patrick mal, o Inter perde totalmente o meio de campo. E foi o que aconteceu hoje. E por isto, Eduardo Cudê tomou uma decisão, fez uma substituição que muitos colorados acabaram não entendendo. E eu confesso que na hora eu também não entendi. Depois, raciocinando, eu consegui entender um pouco melhor. Nós tínhamos o Alain Patrick que hoje estava novamente apático. E ao mesmo tempo o Bruno Henrique que não entrou bem. O Inter havia perdido o meio de campo para o Fluminense. E por isso, o Cudê acabou colocando o Matheus Dias. Para dar mais sustância, digamos assim, no meio campo do Internacional. e tentar tomar o controle ali no meio campo. Mas eu entendo que não agradou o torcedor. Porque o torcedor hoje queria vitória. Era o time misto do Fluminense. Mas foi por isso, acredito eu, que Eduardo Cudê fez essa substituição. Porque o Inter havia perdido o meio de campo. Mas enfim, clima de fim de festa. E para encerrar ainda tudo isso, Dalbert sai discutindo com a torcida. Primeiro ponto, eu acho que o Dalbert poderia precisar de mais tempo. Porque é um jogador que passou 10 anos no futebol europeu. Ninguém passa 10 anos na Europa se não souber jogar futebol. Se não for bom jogador. Se passou 10 anos lá, é porque tem crédito. Ainda mais em um gigante como a Inter de Milão, seu último clube. Mas passou um ano machucado. Por isso eu disse. Eu acredito que ele precisaria realmente de mais tempo para mostrar o seu futebol. Mas o que ele fez hoje foi inaceitável. 10 jogos com a camisa do Inter. E já sai largando letrinha para o torcedor. Provocando o torcedor. Discutindo com o torcedor e tem que ser acalmado por outros. Não pode mais vestir a camisa do Internacional. Porque assim, se eu ficava puto da vida. Quando o D'Alessandro, de vez em quando, ídolo, ia lá discutir com o torcedor. Ô D'Alessandro, eu dizia que não poderia discutir com o torcedor. Porque o torcedor é soberano. Quem dirá o D'Albert? Com 10 jogos sem ter mostrado nada. E ainda comprometendo, por exemplo, contra o Curitiba. Errou demais. Errou feio. E eu, que defendia o maior tempo para ele. Acho que tem logo, ó. Ó, tchau. Acha que aqui não tem que provar nada no Inter? Não sei se vem pra cá pensando. Pô, como eu vim do futebol europeu, uma longo, um longo tempo, por lá, 10 anos. Eu não vou ter que provar nada. Tem que provar sim. Não provou. A torcida poderia ter mais paciência com ele. Se ele não tivesse feito o que fez hoje. Eu não tenho dúvida. O torcedor colorado não esquece. Vão transformar a vida do D'Albert dentro de campo num inferno daqui pra frente. Eu vejo, depois de hoje, esta curta passagem de D'Albert pelo Internacional chegando ao fim. Lembrando, o lateral tem contrato com o Inter somente até o final desse ano. E antes de encerrar o vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo qual o teu sentimento após esse empate contra o Fluminense. O que tu achou da atuação do Internacional em campo? O que tu tem achado de Alan Patrick nesses últimos jogos? Tu concorda? Tu discorda de mim? Comenta por aqui. E Eduardo Cudê? Tem que seguir pra próxima temporada? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, fica aquele convite de sempre. Clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!